Quando você diz que sim, sei que é não Tira teu andar da luta Vira tua festa, te cobra de nada Vem brincar Que todos os dias tem gente querer Dorme em casa, e se a catiga tiver os cães Vem brincar Tira a tristeza do rosto, uma cama Sem o mar Vira tua festa, te cobra de nada Vem brincar Que todos os dias tem gente querer Dorme em casa Mas toda noite desce e o cara não vai Trava a mão Catinga inundada no meu coração Saudade 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 Aê! Aê! Luanbuo Eu não gosto muito Eu não me vi Sua 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 Sombre, sombre, sombre Sombre, sombre Sombre, sombre Sombre, sombre